Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida do Jokai. O vídeo de hoje é uma F... não, F não. FD fica sem debate. FD fica sem debate de anime, anime da temporada. Fazia tempo que eu não fazia um FD de anime da temporada no meio da temporada se tinha terminado e o anime da vez é Platinum Ending. É um anime zebra, bem zebra no sentido justificado. Não que ele seja ruim, o anime não é ruim. Sabe o que é ruim no anime? O material original é complicado. Por que que eu tô dizendo isso? Porque ele é uma adaptação de um mangá do autor de Death Note e de Bakuman, acho que é Bakuman, o cara que é mangaka. Eu não vi Bakuman, o anime, nem conheço o mangá, mas eu tenho aqui o mangá e tem o anime, eu não vi ainda. Death Note, eu não li o mangá. Eu vi alguns extras, ovas, filmes, live action e, claro, o anime. Eu tenho meus problemas com Death Note. Eu acho que o autor original não deu conta da premissa da obra e se enrolou feio, principalmente depois da segunda metade. E Platinum Ending mostra que o autor de Death Note de fato tem dificuldades em elaborar um roteiro funcional, mas ele tem boas ideias. Só que ele utiliza mal as ideias. Ele é péssimo em execução, mas ele é bom em premissa. Essa é a vantagem do autor. No caso do anime, principalmente do Platinum Ending, é muito interessante... Eu tô no episódio 13. O episódio 13 é fenomenal. O episódio 13 é fenomenal. Os outros eles variam. Variam por quê? Porque eles estão adaptando o mangá. E eu tô percebendo que eu não tô ficando bravo com o anime na parte tão técnica. Eu tô ficando irritado com o anime na parte principalmente de enredo. Estrutura narrativa. A estrutura do roteiro. O roteiro dos personagens. As falas, a personalidade, as relações, os conflitos. A amplitude dos arcos de personagem. Isso deixa um tanto quanto incomodado. Mas isso não é culpa do anime. Da adaptação. É culpa do material original. E o que eu quero dizer aqui com o anime do Platinum Ending? Eu tô querendo dizer que o anime é uma boa adaptação no mangá ruim. É isso que eu quero dizer. A conclusão é essa. Por que eu quero dizer isso? Porque vendo o episódio 13, o que eles conseguiram fazer construindo uma coisa que deve estar no mangá. A construção do arco do Mukaido, né? Mukaido, personagem? Acho que é Mukaido. Vamos ver aqui. É o Mukaido. A construção do arco do Mukaido. O desfecho do vilão. O primeiro vilão, né? O vilão... Qual o nome do primeiro vilão? Ajime? Que eu sou tocando em Ajime? Não. Putz, nem lembro o nome do primeiro vilão. Vamos ver se tem no anime list aqui, porque... Ó, sacanagem do anime list. Nem põe o nome do vilão direito. Vamos ver. É o Uryu. Uryu Kanade. É o Kanade. Então, esse primeiro vilão aqui, o Uryu Kanade... O desfecho dele, nesse episódio 13. A direção do episódio 13. A condução do dilema ali, do drama, do desfecho, do clímax. A animação. O... O arco de personagem do Mukaido e o arco de personagem do... do Kanade, do vilão. Funciona. E lembrando do anime, no decorrer do anime, eu percebo que o anime, ele... funciona. Por que ele funciona? Porque eu não consegui dropar o anime. Eu não gosto de várias coisas. Eu acho... bem mal elaborado. É... Bem mal utilizado. O... A premissa dele. A premissa é razoável, só que a... a utilização dela, a aplicação dela, acaba sendo pífia. Em grande parte. E esse dilema de survival, battle royale... é... De anjos e poderes estranhos de anjos. E esse esquema dos personagens tem um senso de justiça meio distorcido. aliás, eu gosto do senso de... de clichê. O clichê de cada personagem. O estereotipo de cada personagem. O do Mukaido tem um estereotipo interessante. O próprio Nanase, que é o... vilão. É o vilão? Que é o Nanase? Não, o Kanade. Tem um estereotipo... psicopata. O... E o... protagonista é o... o protagonista é o... o protagonista é o Mirai. E o próprio Mirai, que é o protagonista... Mirai, né? Tomara que seja. o Kakehashi. É o Kakehashi Mirai. O próprio protagonista... tem um estereotipo interessante... bobão de anime. Comparado com outros animes... esse anime aqui, tipo, tem vários animes no... na temporada dele mesmo, ou nessa nova temporada... são horríveis. Horríveis em estrutura. Horríveis em direção. Horríveis em... em... em premissa. em clichês. E são simplesmente a mesma coisa da mesma coisa. Platinum Andy, ele é a mesma coisa da mesma coisa de maneira estranha. esse é o ponto. Ele tenta ser bom e ele não consegue. No sentido de roteiro. No sentido técnico. Que é a parte mais... digamos... de... estética. De animação. De... até mesmo condução do enredo. Condução dessa... bagunça. Funciona. Só estou defendendo o anime. É um anime ruim. Porque o material original é complicado. Mas ele não é ruim como anime. Ele tem uma estrutura técnica. Uma condução pertinente. Funcional. Mas ele não entrega porque ele não pode entregar. Porque ele está adaptando. Ele está sendo fiel à adaptação. Fiel ao mangá. Então... Estou supondo eu não ler o mangá. Porque o mangá não é grande coisa. Estou supondo. Assim como eu vi Death Note. E eu sei que Death Note não é grande coisa. Em certo sentido. Embora seja um hype enorme. Blá blá blá. E tenha mudado... Tipo aqueles animes emblemáticos. Sei lá. Aparecido com o Evangelho. Madoka mágica. Death Note tem esse poder. É... Mas o Platinum End mostra as fraquezas do autor. O roteiro é ruim. Então grava na tela aqui. Vamos lá. Ver a nota. Do anime. O anime está com 6.49. Que é uma nota de anime medíocre. Mediano. Tranquilo. Passável. E o mangá tem a mesma nota. 6.91. Claro que o mangá já acabou. Tem... Bem menos review que o anime. Porque o mangá é muito mais inacessível que o anime. O anime é pirateado pelo mundo inteiro. O mangá não é necessariamente publicado no mundo inteiro. Então tem esse detalhe. Nós temos aqui. 14 volumes. O mangá completo. Finalizado. É... Terminou em 2021. Terminou... Ano passado. E publicado aqui no Brasil pela Panini né. Eu não compro. Eu nunca comprei esse mangá. E aqui tem uns personagens que eu estava falando. Ah não. Esse aqui é um dos vilães. É... O Manaze. Kanade. Eu estava procurando o nome dele. Então. Moral da história. Vejam o anime. Vale a pena. Por incrível que pareça. Vale a pena. Quem não está vendo. Quem dropou. Vale a pena para você ver. O potencial. De se conseguir deixar uma coisa. Tecnicamente funcional. De um material que não é muito interessante. De um material pobre. Pobre entre aspas né. Um material complicado. Que é o material base do anime. Então é um anime que vale como estudo. Vale como estudo. Não como hater. Porque eu já vi opiniões de hater. Hater falando. Ah esse anime não sei o que lá. Esse vilão fez não sei o que lá. Porque a história de background do vilão é... Não cara. É normal. Aquilo ali que ia acontecer com a história de background do vilão. Eu já vi infinitas vezes. Infinitos animes. Piores. Do que Platinum Engine tecnicamente. Na parte estrutural. Então eu achei assim. Normal. Para um anime. Todo o estereotipo de vilão. Todo o estereotipo de herói. Estereotipo de comportamento. De justiça. E como... A execução do... A premissa é ruim. Como eu falei. No material original. A execução é ruim. Mas ela ainda tem estrutura. Ela tem densidade. É uma densidade que cai em lugar nenhum. Parecido com Death Note. Uma densidade que cai em lugar nenhum. É um erro natural do autor. E eu não vi Bakuman. Eu não sei como é que é Bakuman. Mas é uma coisa que é reincidente. No autor. E tinha em Death Note. Tem em Death Note. E Death Note. Fracassa mitravelmente. É... É um desperdício de potencial. No caso de Platinum Engine. Ele nem tem tanto potencial. Mas ele é um desperdício de densidade. Ele podia ter um bom debate filosófico. Só que o autor não tem cabeça para isso. E o anime ele não cria em cima. Ele ainda podia ser mais original. Podia fazer uma adaptação mais criativa. Livre. E usar de inspiração o mangá. Mas não. Ele não usa. Ele é literal. Ele é... Segue muito a linha do mangá. Provavelmente. Eu não vi o mangá. Mas eu acho que estou chutando que ele segue. Então eu estou dizendo que ele é uma boa adaptação. Ele é uma boa adaptação do mangá fraco. Mangá mais ou menos. E ele é uma boa adaptação competente na sua proposta técnica de linguagem de anime. Como o anime ele é um anime razoável. Como a adaptação ele é uma boa adaptação. Só que o material original é complicado. E essa é a moral da história. Então não heitem o anime pelo anime ser o que ele é. Se ele é uma adaptação. Você tem que entender o que ele está adaptando. Se o anime é tecnicamente complicado. Aí você pode falar. Ah né. Isso aqui é o Nanatsu no Taizai. Olha essa animação porcaria. Olha nossa como está pobre isso aqui. Olha a transsonora. Olha sei lá o que. Olha sei lá o que lá. Aí sim você faz uma análise focada na parte que o anime peca. Mas no caso de Platinum End o anime não peca. Esse que é o X da questão. E eu vi esse 13º episódio relembrando os outros episódios. E lembrando porque eu não estava conseguindo odiar o anime. Porque o anime funciona. Eu não gosto da parte interna. Da parte, como eu falei, do conteúdo em geral. De como aquilo se desenvolve né. Mas. Mesmo assim. Ele desenvolve bem o que é ruim. Ou seja. Ele entrega com coerência. Com uma boa. Um bom ritmo. Uma boa estética. Tem uma estética bacana. Um ritmo razoável. Uma tensão até funcional. Na verdade. Funciona bem a parte tensão. A parte suspensa do anime funciona razoavelmente. Ele entrega o que tem que entregar. Então é bem assim. Um aprendizado. Um aprendizado de crítico né. Crítico tem que segmentar as coisas. Se você não segmenta as coisas. Você fica só um hater esvairado. Eu conheço vários. E até colegas né. Querendo criticar vocês. Mas. Calma. Entendeu? Calma. Vai devagar. Tudo bem. Tem partes ruins. Tem partes horríveis. Mas as partes horríveis foram bem elaboradas. Quando elas são horríveis. E o mesmo episódio que a história do vilão que é. A história do background do vilão que é. Assim. Tosco. Ele foi bem feito. É bem apresentado. A proposta é bem apresentada. Claro que o conteúdo é. Complicado. Mas a proposta é bem apresentada. Então eu tô segmentando aqui. Pra entender o anime na sua. Amplitude máxima. O máximo que eu conseguir entender. É fazer uma crítica mais embasada. Do anime. Só isso. Não. O anime não é perfeito. Porcaria nenhuma. Não tô dizendo que o anime se salva por causa dessas coisas. Porque o conteúdo nunca vai deixar o anime ser razoável. Mas. Ele funciona. E eu tô conseguindo ver. Ao contrário de tantos outros animes. Que no primeiro episódio aqui. Eu não consegui ver nem metade. Essa temporada aqui de 2022. Primeira temporada. Eu olhei a primeira metade do anime. E falei. Cara. Não dá. E foi uma penca de anime. Sério. Foi vários. Eu falei. Essa temporada tá horrível. Eu peguei dois. Dois ou três. Só que eu consegui. Terminar. Algumas eu terminei. Imagina. Não vou ver o segundo episódio. Mas. Eu consegui terminar. E falar. Não. Dá pra ver esse anime. Que é o do deserto da ferrugem. Aquele surreal lá. Dos caras que ganham poder. E recebem uma ligação de uma amiga que morreu. Que é bem. Mas vai. E da. Do psicopata. Que se apaixona por. Ou do hazard recon. Da mercenária. Que se apaixona por um. Afioso. Alguma coisa assim. Que matou o chefe da máfia. Esses são os únicos três animes. Que eu consegui. Tirando as continuações. É. Tipo. Antigos né. Que revoltaram. As segundas temporadas. Outras coisas. Os únicos três animes. Que eu consegui. De fato. Falar. Dá. Dá pra ver. Vai. Mas mesmo assim. O que mais engrandece. Ainda o da ferrugem. Porque é estranho pra cacete. É interessante. O gomelo é ferrugem. É bizarro. Mas é. É loucura japonesa. Que eu não. O primeiro episódio ganha. Mas o primeiro episódio faz o lado. Mas. Platinum Engine. Tá funcionando. Seria um anime que. Eu vi. Lógico. Do hype. Pegando. Do Fnode. Pra ver como é que funcionava o negócio. Porque todo mundo odeia. Eu vi porque todo mundo odeia. Também queria ver. E fui vendo. Fui vendo. Fui vendo. Fui vendo. E. Percebi que a parte técnica é boa. E. É isso. Obrigado por virar pessoas. Vou acabar por aqui mesmo. No seco mesmo. E. Vejo o anime cara. Vale a pena. Vale a pena mesmo. Pra estudo. Pra estudar. Pra ser um crítico mais adequado. Pra não ser um. Um. Leitor mais. Raso. Das coisas né. E eu também sou um leitor. Não quero dizer que eu não seja um raso. Mas. Não quero ser arrogante aqui. Mas. Eu acho interessante ver. Sabe. Como estudo mesmo. Acho bacana. Então é isso aí. Acabando por aqui. E até um próximo review de anime de temporada. Talvez. Da ferrugem do cogumelo. Se ele continuar razoável. E. É isso aí. Falou pessoal. Até mais.